Você sabia que eles iam voltar? Levou um tempo, mas está aqui de volta a linha Galaxy M. M de medíocre? M de me... M de me... Não! M de muito desconhecido e muito bom. Teve um tempo atrás que a Samsung resolveu lançar a linha Galaxy M. Qual que era a lógica? Era muito mais barato do que você comprar um Galaxy A. Era muito melhor que você comprar um Galaxy A, pois só dava para comprar online. Você ia nas Casas Bahia, na Magazine Luiza, algum lugar físico, você não tinha esse celular para pegar, olhar e analisar. E isso para muita gente, nunca se esqueçam que não é todo mundo que tem esse acesso à internet que vocês têm. Para essa galera offline e tradicional zona, esse Galaxy M nem existia. E agora a Samsung voltando com isso, porque... Ah, lançou? Fora! Quem garantia que ia voltar para o Brasil? Quem garantia que ia vir para o Brasil também? Então com a Samsung voltando realmente para o Brasil com os M's, e no caso o M31, é uma ótima notícia, porque isso aqui tinha um preço excelente, com um ótimo custo-benefício. Eu vou abrir esse celular agora, fazer esse unboxing para vocês verem o que tem na caixa, ter as primeiras impressões sobre ele, e isso não é um review, como eu já falei várias vezes em outros unboxings, é só para conhecer e ter o primeiro contato com o aparelho. Se esse aparelho tiver o preço bom, eu tenho certeza, por ser da linha M, que ele já desbanca vários Galaxy As e passa a ser um excelente custo-benefício. Na real, eu preciso saber o preço dele para a gente ter certeza disso, porque isso vai mudar bastante o lance, ele vai ser o grande campeão. Quanto que estava no lançamento? Alguém chegou a ver online? O Agenor achou. Quanto estava? 1999. O quê? 1999. 1999. 1999. 1999. Bom, então, vamos abrir o M31. Então empresta o estilete por favor, tem que abrir com cuidado que é caro né, mas não era para ser. Aqui está o Samsung Galaxy M31, display infinito U, câmera quádrupla e bateria de 6.000 mAh. Cara, quase dois paus num Galaxy M, a linha que era para ser mais acessível. Vamos tirar da caixa para ver o que vem junto com esse aparelho então, nossa a caixa é extremamente direto ao ponto, embaixo do aparelho está o que você precisa e acabou, interessante aquele acabamento que é plástico, é plástico sim, com leitor de digitais aqui na traseira, o conjunto de câmeras seguindo a identidade que a Samsung adotou de, temos um pequeno fone elétrico múltiplo na traseira do seu telefone e a frente dele com a cara normal, de telefone normal. Samsung Galaxy M31, deixarei ligando aqui. Aqui dentro temos o Belimbelinho, que o Pedro tanto gosta para abrir os telefones, quer dizer, slot de cartão e de, enfim. E aqui o carregador, o que me deixa pensativo é que esse carregador está com o selo da Anatel, então esse carregador é nacional, certo? Aqui na embalagem, Samsung e tudo mais, Samsung Eletrônica da Amazônia, ou seja, Polo Industrial de Manaus e tudo mais, é um celular nacionalzão. As informações do carregador estão em português, também indica o Polo Industrial de Manaus, Ou seja, é complicado achar normal esse celular chegar por preço de top de linha, não tem o que dizer. Tenho certeza que se eu comparar esse telefone com o Motorola Moto G8 Power, que tem sido o custo-benefício que meio que tem permeado todos os outros telefones, não vai fazer sentido. Mas o Samsung baixa o preço depois do lançamento. Não deveria ser assim e não há uma regra, então você lançar um telefone por dois pau, pra daqui a um mês ele já tá 1,500, pra depois de quatro meses ele tá ali no 1,200, por que você não lançou pelo preço certo, se o pessoal não ia comprar e tem essa defasagem artificial de preço? É aquele efeito Black Friday que a gente fala, caramba, 90% das ofertas da Black Friday são coisas que aumentaram de preço um mês atrás pra poder baixar de preço agora. Daí você tem que acompanhar as lives que tem na Black Friday pra descobrir o que é certo ou errado de desconto. Por isso que o Canaltech inclusive faz live nas Black Fridays. E vai ter esse ano. Daí você tem esse efeito de um Galaxy M31 chegando a 2 mil reais no lançamento? Ah, mas tem aquele outro tipo de pessoa? Eu tô vendo o vídeo e nada vem isso aí, tá custando 1.200, falaram merda. Olhou a data de publicação desse vídeo? Olhou? Ótimo. Parabéns, fera. Ele tá falando do preço de lançamento, é bem específico. Preço de lançamento. Se você achar por 500 reais esse telefone, legal. Compra, inclusive me manda um, porque isso aqui por 500 reais é um preço fantástico. É um preço do século, celular mais custo-benefício do planeta. Mas sempre vai ter o cabeça de saco que vai olhar o negócio e vai falar Não tá 1.900. Data de publicação do vídeo. Bom, então temos o fone de ouvido, temos o cabo de carregamento, o belimbelinho que o Pedro gosta e o carregador. Sendo que o carregador que eu não olhei, ele é de 10 watts. É o normal. Carregador normal, velocidade normal. O que temos aqui? Uma tela super AMOLED, que é o melhor tipo de tela que existe, ou seja, OLED, AMOLED, telas que não são LCD. Porque tem gente que tenta enganar os outros falando que a melhor tela é LCD, porque depois se quebrar você pode trocar... Não existe isso. Quem já trocou as telas de celular sabe que fica uma bosta o reparo, sempre. Nenhum celular foi feito pra desmontar e trocar a tela. Dá pra você consertar? Dá, mas vai ficar inferior. Você prefere usar uma tela bosta, que literalmente te entrega uma experiência pior, sendo que pelo menos pra isso você podia pegar uma AMOLED, enfim. Não dá nem pra discutir. Quem não entendeu ainda que a AMOLED é melhor, é porque não usou e tá mentindo pra outras pessoas. É normal, acontece. Tem gente que tem 7 anos de idade e fala essas coisas. Esta AMOLED tem 6.5 polegadas. E é interessante ver que o aparelho tá aproveitando bastante o espaço do corpo dele. Inclusive, vou desativar esses três botãozinhos aqui, que dá uma impressão errada, parece um celular velho. Devia já vir desativado por padrão, né? Aproveita a tela toda, deixa os gestos aqui bonitinhos. Essa tela tem resolução Full HD, ou seja, ela é 1080x2340 pixels. 19.5 para 9 de aspecto, então ela é mais carinha de cinema. Só não é legal essa puta barra preta aqui embaixo, que meio que socaram pra cima pro celular ficar mais legal. Podia não ter essa parte e diminuir o quanto a câmera invade, mas a gente já viu esse design em vários aparelhos de Samsung normal. Olha que interessante, a Samsung ainda sabe fazer um conector USB tipo C com fone de ouvido. Então dá pra fazer, olha só. E peraí, ele tem a bateria de 6.000 mAh aqui dentro? Ué, Samsung, como é que cabe uma bateria de 6.000 mAh aqui dentro, um conector USB tipo C e o fone de ouvido ao mesmo tempo, se no Galaxy S20 Ultra, que é o mais avançado da empresa, tem uma bateria de 5.000 mAh em vez de 6.000 mAh e não tem o conector de fone de ouvido. Espaço tem! Esse Galaxy M31, ele traz aquela sensação de que ainda existem alguns telefones da Samsung que não pularam pra decisão atual dela de design. Ou até mesmo dá aquela questão, será que os Galaxy S20 novos são um experimento, são uma fase beta da Samsung, e esses telefones são de fato a versão definitiva, o normal que Samsung quer vender pra maioria das pessoas? É uma questão a se considerar. Movendo esse celular, tem um processador Exynos 9611. É um intermediário, e ele tá ali na faixa de entrada dos Snapdragon 700, então 712, 710 ali, aquele comecinho. Então nem imagine ele como aquele celular gamer, 730G, o Snapdragon e tudo mais, não, não, não. É aquele 700 do início, então ele é mais interessante que o intermediário, que usa o Snapdragon 600 e alguma coisa, mas ele também não é um celular gamer. Então é um intermediário de boa potência, de ótimo rendimento. E o interessante é que as duas variantes desse celular tem 6GB de RAM. 6! 6GB por padrão é muito legal. Tem a de 64GB e a de 128GB. Qual que você vai achar no Brasil depende se é uma loja oficial ou não que você tá comprando, né? Esse aqui especificamente tem 128GB de armazenamento interno. E 6GB de memória RAM, como eu acabei de falar. Essa é a questão, ele é um telefone legal. Ele tem uma tela muito boa, ele tem o design atualizado, que é uma coisa que pra muita gente é importante, pra mim. Podia ter o formato de um cachorro quente funcionando, nem aí. Leitor de digital, o que significa que ele não é o Galaxy A10. Multicâmera, que é uma coisa que as pessoas procuram. Processador bom, memória boa. A primeira impressão desse telefone é ótima. Só o preço que me fez ter essa reação. 1.999! Eu não vou ficar repetindo o lance do preço, mas lembre-se que o Galaxy M, original, os M10, M20, M30, lá atrás, eles chegaram com o preço certo. Eles chegaram pra ser competitivos. Então isso aqui literalmente só aumentou de preço. Não é uma questão de, ai, tá aí pra baixar porque a Samsung é boazinha. Não, não, não. Chegou mais caro e pronto. Aceitem. Até a memória interna dele é aquela memória mais rápida pra auxiliar o processador, que é o FS 2.1. Que é mais ou menos o lance de você, ah, vou colocar um SSD no computador. Não é bem essa a diferença, mas ajuda a entender. A câmera frontal, inclusive, é de 32 megapixels. Cara, é muito interessante. Aqui atrás nós temos 64 megapixels, 8 megapixels, 5 e 5. A principal, de 64 megapixels, não é estabilizada de forma ótica. Não faz sentido exigir, mas pelo preço já dá, né? Por favor. É uma câmera de abertura 1.8, 64 megapixels. Uma câmera bem legal pro intermediário. A de 8 megapixels é uma ultrawide. Novamente, devia ser 16 ou 12. Já falei de outros aparelhos que a ultrawide costuma ser mais que 8. A câmera de 5 megapixels, a primeira é pra macro, pra você fazer fotinhas de moeda, do seu salário, das esperanças e do bom senso das pessoas. E que 5 megapixels já dá pra brincar. Já é bem mais do que os macros de 2 megapixels, como os telefones têm, enfim. E a outra de 5 megapixels é só pra fazer a profundidade das fotos e tudo mais. Julgando sem testar, nesse unboxing, nesse hands-on, nessas primeiras impressões, parece um kit legal de um telefone intermediário bem feito. Eu não vi um defeito aparente nele. Ah, é o preço? É, agora eu sei de onde tá vindo o cheiro. 1.999! Tem muito que a gente testar nesse aparelho. E essa é a primeira impressão que dá pra ter aqui do Galaxy M31. É um telefone legal e que, sinceramente, é o que eu queria que a maioria das pessoas tivessem acesso. Os recursos que estão aqui. Ele é muito mais interessante do que você simplesmente falar vou pegar um Galaxy A qualquer porque eu não tenho grana. Normal. A maioria de nós não tem grana, inclusive, 2 pau. É um valor que eu não tenho pra gastar com o celular e que eu acho inconcebível pra um celular. Isso aqui, por 1.500, já seria um pouquinho azedo na boca, mas dado como tudo tá caro. E, novamente, tomando por lastro a linha Moto G, que é a mais popular em preço e que tem se equilibrado mais ou menos estável. Isso aqui tá muito acima e não oferece tanto, assim, de diferença. Mas a partir do momento que você começa a equiparar lá pros 1.500 e até pra baixo, que é sempre desejável, você tem uma tela que é objetivamente melhor. Um conjunto de câmeras bem trabalhado pras necessidades atuais das pessoas que querem fazer macro, querem tirar foto ampla, querem 64 megapixels pra poder fazer um zoomzinho digital depois e não ter tanta perda. e ter 6.000 mAh de bateria, isso aqui é um monstro. Isso aqui é um monstro. A menos que ele fale miseravelmente nos testes, coisa que eu duvido. É muito raro o celular desse falhar nos testes, ainda mais em questão de bateria. Com uma tela boa e uma bateria ótima, e com um processador legal, é um ótimo telefone intermediário. Mas isso aqui não vale 2 mil reais. Ah, já falei que tá menos de 2 mil reais. Cacete, tô falando preço de lançamento. Se daqui a dois anos e meio você tá vendo esse vídeo, aí é irrelevante aquele comentário de Achei uma promoção, você leva dois Galaxy M31, cinco cheeseburgers e uma coca por R$23,90. Nada a ver, esse preço de 2 mil não tem nada a ver, é um puta aparelho barato. Tem que desenhar pra essas pessoas, não é possível. No lançamento, não faz sentido nenhum. Isso aqui, pelo preço justo, cara, é um telefone que tem potencial pra canibalizar as outras linhas da Samsung. Porque no passado, com os Galaxy M10, 20, 30, havia uma competição injusta desses telefones M contra os Galaxy A. Saia duas vezes mais caro quase você comprar um Galaxy A equivalente ao Galaxy M. Justamente porque ele não tinha nenhum display nas lojas, ele era meio que pros conhecedores. Aquela galera que sabe... Ô, Javezinho, quer comprar um telefone bem maneiro. Mas ó... Aqui, 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 ó. Rapidão, rapidão, rapidão aqui, ó. Boa! Fez um bom negócio, hein? Shhh, falou! Era tipo isso a linha Galaxy M. E eu sinto que ela pode voltar a ser. Mas não agora com esse preço... Absurdo. Deixa aí nos comentários qual é o preço justo que você acredita que esse telefone teria. E lembrando que preço justo não é o preço que um brasileiro acha justo. Eu, como brasileiro, acho justo esse telefone custar 500 reais. Ponto. Isso pra quase qualquer telefone intermediário. Mas, como diz o Pedro, você pode ignorar a realidade o quanto você quiser. Mas você não pode ignorar as consequências de você ignorar a realidade. Então, eu sei que um telefone intermediário desse não vai custar menos de mil reais. Tanto pelo histórico da Xiaomi, quanto pelo histórico da Motorola. Então, não vai. Portanto, o preço que eu acho justo seria 1.500, no máximo 1.200 como preço correto. Deixa aí nos comentários o que você acha do M31, o que você quer que a gente teste. E até a próxima.